Um batuque no choque do ar Eu quero penetrar no laço O atuque é meu, seu E vem cantar Meu povo Vem cantar Você é o reloque Bate os pés No chão, moçada E diz que é Tu e lei Aie, samba! A madeira pegada que bate O astral da vinheta Mas que coisa bonita Quando ela passa, a lua faz chorar Lá vem a negada que bate O astral da vinheta Mas que coisa bonita Quando ela passa, a lua faz chorar Tu és uma vela dos velos Trás paz e riqueza Vem sublime Do porte, polícia, de chão E de pérola negra Tu és uma vela dos velos Trás paz e riqueza Vem sublime Do porte, polícia, de chão E de pérola negra Dá-lhe, ó! Ê, pérola negra Pérola negra Ilearei minha pérola negra Ê, pérola negra Pérola negra Ilearei minha pérola negra Lá vem a negada Lá vem a negada que bate O astral da vinheta Mas que coisa bonita Quando ela passa, a lua faz chorar Lá vem a negada que bate O astral da vinheta Mas que coisa bonita Quando ela passa, a lua faz chorar Tu és uma vela dos velos Trás paz e riqueza Vem sublime Do porte, polícia, de chão E de pérola negra Com futileza cantando Encantando a nação Estadendo bem forte Lá vem a na coração Estadendo sumir A minha adrenalina Como dizia Buzinho É de mim Em fim, pé na cor de lê É de mim Em fim, pé na cor de lê Pérola negra Pérola negra Ilearei minha pérola negra Ê, pérola negra Pérola negra Ilearei minha pérola negra Tu és uma vela dos velos Trás paz e riqueza Tens um brilho tão forte Por isso te chamo de pérola negra Tu és uma vela dos velos Trás paz e riqueza Tens um brilho tão forte Por isso te chamo de pérola negra Como dizia Buzinho É de mim Em fim, pé na cor de lê É de mim Em fim, pé na cor Na cor de lê É de mim Pérola negra Cô Sortil cámara Amém Cô Lieu Já que pérola Vé de mim Tepto Em fim, pé na cor de lê